Ademir, diz pra gente como é que está sendo a participação do Sub-20 no Paulista 3? É um campeonato muito forte, com equipes bastante qualificadas, né? A gente está com uma galerinha nova aí que está iniciando o Sub-20 de novo do Automóvel Clube. Atualmente estamos em terceiros colocados, pretendemos classificar, depois classificam 3 na competição. A gente tem um jogo muito importante, próximo dia 27 de julho contra a Bauru. Até aproveita a oportunidade pra estar convidando nossos torcedores, a nossa família automóvel aqui de Rio Preto pra estar comparecendo. É um campeonato muito forte, né? A nível de federação. O nosso intuito é revelar atleta, né? Abastecer a categoria principal, que é o nosso principal objetivo deste ano. Gostaria de agradecer também à TV aí. Essa é a prova.